Música 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 Ohhhh 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 Como se ele pira, as minas pira O dovo do pira, o dovo do pira Ou o foro milus quando pira, as minas pira Como foro pira Quando o voo, da minha voz Quando o papai, quando o cera o Talofa que ele é meu Quando pira, as minas pira Todo mundo vira, todo mundo vira, todo mundo vira Papelinho de fogo Pézinhos virados pra trás Usado com esse vicaroto Que ar que o satanás Furo virá Se você for provado Fazer para a guerra dar Coimado 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 Se for para a floresta Fazer o que não presta Coimado 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 Pelo Centro Coimado Coimado Eu te mostro Eu te mostro Eu te amo Eu te mostro E aí Os monopira, as pirapira, todo mundo pira, todo mundo pira, com o coro pira Os monopira, as pirapira, com o puro pira Os monopira, as pirapira, todo mundo pira, todo mundo pira, com o coro pira O meu amor, a minha morra, o meu papai, o meu setal, a legal, a legal Cabelinho de fogo, bebe os piratos pra trás Cuidado com esse tarotu, cuidar de os sapagás Kurokera, de você mostrutado, fazer parar de errada Cuidado com o lucu Kurokera, se for para a floresta, fazer o que não presta Cuidado com o ocor, kurokera Com o curo, piira Kurokera, se for para a floresta, fazer o que não precisa Porque a colabora não deixou Tchau, tchau.